Bora botar saúde em dia? Após o trabalho você tem que se cuidar, viu? Bora aumentar a imunidade, regular a pressão arterial, cuidar da pele, ó, saúde do coração que tem potássio, vitamina A, vitamina E, cenoura, laranja, abacaxi e gengibre. E você vai aumentar a sua imunidade também. Só cortar tudo aqui, ó, colocar no liquidificador, tá vendo? Aí você vai colocar aqui, ó, um pedacinho de gengibre, tá vendo? Um pedacinho de gengibre. Isso aqui ajuda também a emagrecer, viu? Coloca tudo dentro do liquidificador, tá vendo? Tudo dentro do liquidificador, com um copo com água. E agora vamos bater pra tomar, viu? Pronto! Esse suco, ele contém cenoura, gengibre, laranja e abacaxi. Rico em vitamina A, vitamina C, controla a pressão arterial, vitamina E. Aí você toma tudo sem coar, assim, ó, depois do seu trabalho, toma seu banho. Aumenta a imunidade, saúde do coração, viu? Regula o trânsito intestinal e deixa você com saúde, viu? Bora envelhecer com saúde. Olha que eu tô com 57, tô bem, viu? Obrigado. 엔agre o trânsito intestinal. E aí E aí E aí